Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês a respeito de uma marca que eu amo dentro da Natura. É a linha Natura Ecos. Gente, eu utilizo o Ecos diariamente na minha vida, tá? Seja ali na hora do banho, seja pra perfumar minha casa ou seja também pra hidratar minha pele. Eu sou tão fã de Ecos que você talvez até já tenha sido impactado através de um comercial onde você ouviu a minha voz ali na locução, né? Já fiz algumas locuções e fiquei muito feliz de poder participar desse momento. E olha, gente, só pra mostrar pra vocês a verdade, tá? Esse aqui é um dos hidratantes que eu uso e já tá aqui, ó, bem no fim. Esse é o nosso hidratante de 400ml que inclusive tem refil, tá? Sendo que a gente tem um lançamento, a gente tem uma oportunidade onde eu posso trazer a natureza dentro da minha casa e também posso levar Ecos junto comigo onde eu quiser. Por quê? Natura Ecos agora trouxe nos seus bioativos, em seis deles, a opção da gente ter o nosso hidratante em versão de 200ml. Então olha que praticidade, pessoal. A gente tem uma bisnaga de 200ml que você vai carregar contigo dentro do seu necessaire e utilizá-la a hora que precisar, tá? Com facilidade, tá? Tô mostrando aqui pra vocês, ó, essa bisnaga. Neste momento eu estou passando o hidratante de castanha, pessoal. Hidratante de castanha tá aqui, ó. Espalha muito bem na pele. Fragrância maravilhosa. Gente, eu sou fã de verdade de toda a linha, tá? E já utilizei todos esses seis hidratantes pra vir aqui conversar com vocês. Mas quais são os benefícios que você tem na hora de hidratar a sua pele com Ecos? Gente, vai muito além da hidratação. Sabe por quê? Na hora que você tá utilizando o Ecos, você tá hidratando o seu corpo e tá trazendo um tratamento. E você deve fazer a escolha do seu hidratante através da necessidade que a sua pele tem nesse momento. Por exemplo, esse de castanha que eu mostrei pra vocês, ó, vem dentro dessa embalagem, dessa caixa. E bem aqui em cima ele já diz, polpa para o corpo, anti-ressecamento e realimenta a pele. Então é justamente isso que eu tô fornecendo aqui na minha pele nesse momento. Um anti-ressecamento. Todas essas seis polpas, ela tem ali um umbigo ativo específico que vai entregar pra sua pele o que ela precisa naquele momento. Tá, e vou além, tá? Falar um pouco mais a respeito disso. Nessa embalagem, você consegue identificar exatamente o que ela vai te apresentar pra pele. E também, na hora que você vem aqui na parte de trás, a gente tem uma régua que mostra todos os benefícios. Sabe por quê? Esse hidratante aqui de 200ml vai te atender pelo menos por 30 dias. E com 30 dias é o suficiente pra que você veja grandes resultados. Na verdade, você já consegue verificar resultado desde o primeiro dia. E eu vou ler pra vocês aqui quais são os resultados que castanha pode dar pra você. Imediatamente, hidrata e combate a textura áspera da pele. Após 7 dias, a ação do óleo bruto da castanha, rica em ômega 6 e 9, combate os sinais intensos do ressecamento, estimulando a produção de proteínas estruturantes da pele. Após 14 dias, ou seja, 2 semanas de utilização, aumenta a proteção da pele contra sinais de ressecamento intenso. E com 30 dias, 1 mês de utilização, pele realimentada, restaurada, protegida e nutrida até as camadas mais profundas. Então, olha só, gente. Não é simplesmente uma hidratação, não é simplesmente um aroma. Aqui você vai muito além. Aqui você tem o bioativo da Amazônia ali, atuando na sua pele. Então, eu vou contar pra vocês um pouco mais a respeito dos outros bioativos que a gente tem para esses hidratantes. Tucumã, um anti-sinais corporal que repreende a pele. Ucuuba, uma polpa para o corpo anti-flacidez, que retonifica a pele. Maracujá, um anti-estresse cutâneo, que vai trazer equilíbrio para a sua pele. Andiroba, uma polpa anti-danos, que recompõe a barreira cutânea. E açaí, uma polpa anti-opacidade, que reenergiza a pele. Eu acho que é essa que eu vou passar agora no meu outro braço. Gente, você vai então escolher o hidratante através da necessidade do seu corpo naquele momento. Então, estou passando aqui. É muito prático, né? Com a facilidade que você tem para poder carregar essa bisnaga para onde você for. E você também tem essa fragrância e o tratamento que Natura Ecos pode te oferecer. Gente, a fragrância é espetacular, né? E hidratação, enfim, nem se fala. Agora, tem benefícios para você. Além de você poder carregar Ecos, trazer a Amazônia para onde você quiser. Na hora que você for adquirir esses produtos aqui no lançamento, tem desconto. Realizando a compra de uma polpa de qualquer fragrância, você garante o desconto de 20%. Com duas polpas de fragrância à sua escolha, você garante 30% de desconto. E levando três polpas quaisquer, você vai garantir aí metade do preço. 50% de desconto para ter essas bisnagas na sua mão. Então, essa é a grande oportunidade que você tem hoje dentro do espaço digital para você poder garantir ali a sua hidratação do corpo, o seu tratamento com Ecos e esse grande desconto. E aí, conta para mim, gostou dessa novidade? Se tiver qualquer dúvida em relação à utilização desses produtos, pode deixar uma mensagem aqui embaixo ou então me chama através do WhatsApp que vai ser um grande prazer poder te auxiliar. E claro, se você também tem interesse de adquirir esses produtos, o link do meu espaço digital está marcado aqui abaixo. Tem cupom de desconto adicional, além desses 50%. E claro, corre para poder garantir o quanto antes dessa oportunidade, tá? Gente, vou deixar vocês aqui. Um grande beijo e abraço. Qualquer dúvida, é só me chamar. E eu volto com mais novidades a respeito disso, tá? Na Natura Ecos. Somos todos uma natureza só. E eu volto com mais novidades a respeito disso, tá?